Luiz Henrique do Botafogo vai ser titular em Curitiba contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e as expectativas para Vinicius Júnior ser o protagonista da seleção de Dorival Júnior. Confira o debate esportivo que analisa o jogo e a velocidade física dos equatorianos. Deixe seu joinha, os créditos ao Redação Esporte TV. De todos contra todos. Para as seleções menos tradicionais da América do Sul, isso foi uma revolução, porque pela primeira vez na história, essas seleções tinham um calendário, de jogos consistentes, renda garantida, a possibilidade de investir em técnicos melhores, de investir na categoria de base. E o Equador cresceu demais a partir disso aí. Tem outros fatores dentro do próprio Equador. A percentual de Equador de afrodescendentes é pequena. Isso, 30, 40 anos atrás, refletia nos jogadores da seleção de Equador. Hoje em dia não. Hoje em dia é uma seleção de muito afrodescendentes. O pessoal da Equador buscou isso. A força física de Equador faz a Equador um adversário difícil. Mas não é a Holanda de 7-4. Tem problemas nos dois, eu acho, nos dois grandes anos. Porque goleiro é um problema. Você olha para as datas FIFA no ano passado, as três datas FIFA, três goleiros diferentes, isso nunca foi resolvido. Lá na frente, tem até uma dependência de ir na Valência, de fazer gols. E Valência já é veterano e jogou demais. Tem excesso de jogos nos últimos dois anos. Eu acho que ele está sofrendo disso aí. O lado bom deles é a safra de zagueiros que eles têm. A safra de zagueiros é excelente. Zagueiros fortes fisicamente, rápidos com técnica. Mas eu estou imaginando aquele jogo, Barreto, do primeiro gol. Quem faz o primeiro gol, joga o adversário nas cordas, é isso? Não, se é o Brasil que faz o primeiro gol. Ah, tá. Não, mas se não é o Brasil, vai vir com toda a ansiedade para dentro do campo. Não vai não? Foi a provocação que você lançou semana passada, né? Se o primeiro tempo termina 0 a 0, com quantos minutos do segundo a gente está pedindo o Estevam, o time, o Endric? Eu acho 25 minutos. Agora o Endric também, que não está escalado, né? 25 minutos, primeiro tempo, 0 a 0, 100, porque tem grandes oportunidades. Pessoal, já... Eu também acho, eu não estou contigo nessa não, Barreto. Eu acho que meia hora vai começar... Não, é, mas quando eu fiz essa pergunta, eu fui fazendo essa pergunta ao longo da semana. Meia hora. E todo mundo respondia que não. Meia hora. Tem um celular fantasma tocando. É. Não é o meu? Não é o meu. Eu acho que foi para o Luizito. O meu, tá. Será que é o meu que foi parar ali? Eu acho que foi... Pode ser. Luizito. É. Bom, depois a gente descobre. É. Olha, se você está ligando por cima, ele não vai atender. Não. Bom, se você está ligando por cima, você não está vendo a redação também, então não vai adiantar nada. Quem vai jogar para o Equador... Não, mas deve ser spam, porque vem aquelas coisas de spam, aquele negócio, pô. Transação aprovada. Transação aprovada e não sei quem tal. Fala, Tim. Quem vai jogar o Equador contra Vinícius? Grande problema para eles hoje. Porque o titular é apreciado, suspenso. Ele não vai jogar. A gente não sabe quem vai ser lateral direito. Eles não têm lateral direito bem preparado para... Porque isso é fundamental. Defender contra o Vini é fundamental. Mas eu acho também que tem um lado da seleção brasileira para ser observado. Se a gente pegar a Colômbia como exemplo... E a Colômbia tem algumas semelhanças com o Equador nesse sentido. A evolução foi um pouco parecida também no fato de desenvolver jogadores fortes e tal. Quando o Vinícius foi muito bem marcado contra a Colômbia. Foi. Talvez o lateral direito da Colômbia tenha sido um dos principais jogadores em campo. É, Munoz, que não é visto como um grande defensor. Ele, inclusive, acaba fazendo o gol da Colômbia. Fez o gol. O Brasil teve muita dificuldade. O fato de o Vinícius ser bem marcado influenciou no jogo todo. Tornou a seleção brasileira ofensivamente muito menos perigosa. O Paraguai, por exemplo, foi empilhando os jogadores com cartão amarelo ali. Tentou dobrar a marcação e nada dava se era. O jogo acabou com esse gol. Que foi um golaço. Um golaço. É, pela jogada trabalhada também, né? Não só pela frieza do Vini ali. Aquele jogo de primeiro gol. Foi o lance que nos deu grandes expectativas para o resto da Copa América, inclusive. É. É o lance e o jogo, né? Porque o Vini estava solto nesse jogo, né? Estava levando a defesa à loucura. Defesa do Paraguai. Às vezes, meu filho, o escanteio não é um desastre. É. Coloque aí. Se livra da bola. Esqueci o nome desse saqueiro. O que barrou o Gustavo Gomes? Foi. Ele faz essa besteira aí, mas faz o gol do jogo. Que é um gol bonito. Alderete. É. Um gol lá. Um chupasso de fora da área. Foi um gol bonito. Faltou ali ele ser o que o professor André chamou de zagueiro-zagueiro. Isso, isso. Se livra da bola, meu filho. Bola para o mato com o jogo é de campeonato. Bom, então teremos como grande novidade da seleção a entrada do Luiz Henrique, né? O André já jogou na seleção. Não com o intervalo, mas... Ele nunca ganhou com a seleção. Ele jogou algumas vezes, André. Está esperando a primeira vitória. As convocações dele foram todas com o Diniz ou alguma antes? Um antes. Um com o Ramon. Ah, é verdade. O primeiro a convocar o André foi o Ramon. Eu acho. Luiz Henrique. Eu acho que vou ter que bancar o chato. É um assunto que eu não quero abordar. A famosa mudança do futebol doméstico para o futebol internacional. Não, não, não. Isso, não. É bem mais chato do que isso aí. Eu não quero falar sobre isso aí, mas seria uma traição ao jornalismo não fazer. Eu tenho que lançar a pergunta. Porque ele foi envolvido na mesma coisa de Paquitá. E ele voltou da Europa justamente por causa disso. Isso foi o motivo. Eu falo isso com muita tristeza. Porque com alguém que eu vi de dentro do estádio, Paquitá, ele também. Mas Paquitá, crescendo com jogador de futebol, com todas as expectativas. Tanto aqui, quanto eu estava na Inglaterra mês passado, eu não conheço ninguém dentro do jogo que não tem grande medo do que vai acontecer com o Paquitá. É uma carreira em risco, né? Porque a punição pode ser... Eu não estou entendendo porque Luiz Henrique não... parece que não se encontra na mesma situação. Se a aposta-chave for uma aposta casada de cartões amarelos, tanto de Paquitá quanto Luiz Henrique, eu não vejo ninguém abordando esse assunto. Eu acho que o assunto tem que ser... Com muita tristeza que eu falo isso. Porque eu não quero que... Acaba a carreira de ninguém. Mas é um espanto para mim, talvez uma fraqueza de jornalismo, que essa pergunta não está sendo feita. É, e é difícil especular, né? Porque a gente poderia pensar, talvez a Espanha não leve tão a sério quanto a Inglaterra, mas não dá para simplesmente... Não, a gente não sabe, né? Porque as perguntas... Parece que o jornalismo não está fazendo essas perguntas. Em que pé está a investigação? Como é que está esse tipo de coisa? Não tem se falado mesmo. Parece que ele não está sendo investigado. Parece. Mas por quê? E falando do impacto que isso causa nos jogadores, eu vou fazer uma comparação injusta. Porque eu não vejo o Paquetá com a constância que eu vejo o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique hoje é um jogador alegre. É um jogador que está absolutamente tranquilo para desempenhar o seu futebol. O início foi difícil com o Botafogo, né? O início de ano você pensou... Ele levou um tempinho para entender, se machucou também, um pouco depois de chegar. Está voando. Mas depois que ele se encaixou no esquema do Arthur Jorge, é um jogador hoje dentro de campo dominante, é um jogador confiante, né? Jogador mesmo com cara de quem está pronto para ir para a seleção. Claro que de clube para a seleção, às vezes tem ali umas mudanças e tal. Pode ser que ele não consiga repetir o que tem feito com o Botafogo. Mas a observação que a gente faz no dia a dia do Luiz Henrique é essa. O Paquetá, a observação que eu vou trazer é que é mais da seleção. E eu posso estar influenciado pelo fato de que ah, esse é o jogador que está sob investigação por aposta. Mas ele não tem... Aquela passe para o gol de Vini contra o Paraguai foi sensacional. O talento está lá. Sim. Mas... Cerca o peso. Parece. Tem aquela... É muito subjetivo isso que a gente está falando. Sim, sim. Eu não quero aqui... Sim. Quero decretar nada. É uma questão de observação. E eu estou dizendo, às vezes a gente pode estar sendo influenciado, pode estar fazendo o caminho inverso, né? Você já sabe que ele é investigado, aí olha para ele e fala, hum, ele está tenso. Sim, sim, sim. Mas eu não estou conseguindo escapar dessa sensação. Sabe? Não parece o mesmo jogador. Até porque é difícil para o cara lidar com isso, né? Muito. Porque você vai lidar com a perspectiva de que daqui a pouco vem uma sentença e que provavelmente vai ser uma sentença que vai comprometer vigorosamente a sua carreira. Aí tu tem que pensar se é assim, se tem proporcionalidade de punição. Sim. Eu acho que não. Eu acho que uma punição como a gente está esperando não é proporcional para o que aconteceu. Também, por outro lado, eu entendo que precisa mandar uma mensagem forte para preservar a integridade do esporte. A coisa toda é muito triste, mas eu tenho que fazer isso, porque eu não estou vendo nada sobre o Luiz Henrique. Eu gostaria de isso seja mais explicado. É, realmente, a gente não tem notícias de investigações avançando. Como está, se tem algum caso para a sentença, nada disso tem sido dito. E nem o porquê, né? Não. Se de repente ele já foi também absolvido. Absolvido não, mas assim, as provas foram consideradas insuficientes, se ele realmente já não está sendo investigado, é realmente uma lacuna que tem nesse... Luiz Henrique do Botafogo vai ganhar uma chance hoje para mostrar todo o seu futebol que ele mostra no Botafogo. Vai ser titular contra o Equador. Esperamos que ele não venha se intimidar e venha mostrar todo o seu potencial que mostra no Botafogo, que vai ser um jogo espetacular. E também precisamos da vitória. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal para ajudar. E até o próximo vídeo. E aí